Olá galerinha, meu nome é Isabela e esse é o Bela Vlog. Se você quer saber um pouquinho mais sobre como é a vida fora do Brasil, se inscreva no meu canal e acompanhe os vídeos. Hoje eu estou em SeaWorld, é isso aí, vamos ver a Shabu. Famoso parque da baleia assassina, dos shows de baleias. Vamos lá acompanhar um dia no parque aquático. Só ali atrás a torre, olha. Ela sobe bem devagar e desce também bem devagar. É interessante porque você consegue ter uma vista panorâmica de todo o parque. Então vale a pena, é um passeio que eu indico sim. Aqui em SeaWorld, nossos shows não são os únicos que a gente vai visitar com o parque. Há aventuras espirituais que a gente vai encontrar em todo o parque. Então depois de andar na torre, agora nós vamos na montanha russa. Todos dizem que ela é super legal. Aqui o caminho pela montanha russa. Olha só ali, ela passa bem perto da água. Dá uma pequena molhadinha quando passa ali, se você estiver desse lado. E olha só, para chegar até a montanha russa, tem um caminho que você passa por alguns aquários. Olha só como o caminho é bonito para chegar até a entrada da montanha russa. É que ainda é bem cedo e não tem fila. Mas no dia que tem fila, isso daqui fica tudo cheio. Agora sim, lá vamos nós. Espero que seja bem radical. Gente, eu diria que não foi a melhor montanha russa da minha vida. Na verdade, ela é bem sem graça. Acho que a minha avó ia gostar bastante. Olha só, aqui nós temos uma piscina cheia de arraias. E as crianças podem chegar perto. Podem até passar a mão. Engraçado, né? Bom, vou lá também passar a mão, né? Olha só, aqui tem algumas arraias e você coloca a mão, fica batendo assim e ela vem até você. Olha só. Olha, ela é meio gosmenta. Nossa, aqui é a da gelada. Mas legal, vale a experiência. Vamos lá. Vamos agora para o show do leão marinho. Olha só, aqui tem vários leões marinhos. Eles ficam soltos. E se você tiver a sorte de conseguir chamar um aqui no vidro, ele vem aqui e você passa a mão nele. Mas eu não tenho nem um peixinho para jogar para ele. Olha só, a galera já chegou aqui para o show do leão marinho. Só que enquanto a gente espera para o show, tem um show ali especial para a galera. Olha só. E se você tiver a sorte de conseguir chamar um aqui no vidro, ele vem 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 aqui no vidro. Oh! Ele vem aqui no vidro, ele vem aqui no vidro. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai ter uma apresentação dos golfinhos, e também tá tendo um show aqui pra entregar a galera enquanto o show no começo. Estou aqui muito bem, para conseguir um bom lugar, agora você está no primeiro tempo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O show acabou, foi muito legal. É muito lindo ver as baleias fazendo várias acrobacias, fazendo várias coisas. Tem um bebezinho baleia que é muito fofinho, ele dá tchau. É muito lindo, espero que vocês tenham curtido assim como eu. Aqui na parte de baixo dos tanques tem um observatório onde você pode vir aqui e olhar as baleias. Elas ficam brincando, passando perto do vidro. Agora chegou a hora do Rio Bravo. E a galera tá saindo muito ensopada, então eu resolvi colocar a minha super capinha de chuva do Canadá. E vamos lá, pra uma aventura, mas não vai ser dessa vez que eu vou tomar um banho. Também tem vários aquários com várias espécies diferentes de peixes, algas marinhas, estrelas do mar. Tchau! 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 Vou mostrar pra vocês uma área que é totalmente reservada para os tubarões. Existem várias espécies de tubarões aqui, uns enormes, uns bem pequenininhos. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. . 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 O que é isso? Olha só, aqui atrás de mim tem vários pinguins, tem uma área aqui também reservada para eles Eles gostam do sol, a maioria deles está aqui na parte que tem sol Tem uma parte interna, eu vou mostrar para vocês um pouquinho lá de dentro agora Nós também temos aqui uma área destinada ao urso polar, vamos lá, confia Olha só gente, ele lá atrás dormindo Aqui dá para ver ele de outro ângulo, ele ainda está dormindo, mas dá para perceber que tem vários brinquedinhos ali para ele não ficar entediado, porque coitado né, imaginem Ele saiu do Ártico, veio para cá, está num lugar preso onde nem tem neve de verdade Ele deve ficar bem de saco cheio E tem algumas baleias brancas, elas são lindas Eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho Aqui nós temos outro bichinho do Ártico Eu não sei o nome dele em português, mas o inglês é o Oros Se alguém souber, coloca aí nos comentários, eu não lembro Mas ele é o Leôncio, tá ligado? O Leôncio do Picabal Olha aqui, dá para ver ele melhor É isso aí pessoal, chegamos ao fim do nosso dia de SeaWorld Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal E acompanhem vídeos novos sobre a vida fora do Brasil Bye! E é isso aí, está o calor da peste aqui